Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Bora pra mais uma dica? Uma dica preciosa pra nossa costura ficar ainda mais bonita, pra gente alcançar um resultado final de qualidade pra nossa peça. Vou mostrar pra vocês como que eu faço pra costurar esse bolsinho de plástico com viés no zíper. Vem comigo que eu vou te mostrar como que é simples e descomplicado. E você vai poder fazer aí no seu ateliê. Pra fazer esse acabamento, é muito simples. Eu vou cortar o plástico na medida que eu preciso e o meu viés um pouquinho maior, pra que eu tenha uma segurança de tá trabalhando. Vou vincar ao meio, dobrar ele ao meio e vincar com a mão mesmo. E fazer o encaixe desse plástico aqui dentro. Vou posicionar as presilhas dessa forma, pra que eu possa tá colocando esse acabamento direto no meu zíper. Perceba que, entre as presilhas, eu tenho um alfinete. É ele que vai segurar o meu plástico e o meu acabamento no lugar que eu quero, que eu preciso que ele fique. O que é legal observar? Prestar atenção. A costura que eu vou fazer agora vai bater bem no cantinho do meu viés. Só que o meu viés, ele vai ficar alinhado aqui, ó, com o meu zíper. Eu não vou ver o zíper aqui na parte de baixo. Então, a minha costura vai ser batida uma costura aqui, bem no cantinho, e outra aqui em cima. Vou iniciar a costura de posicionamento dessa parte com o meu zíper pela parte de baixo. Perceba que o pé calcador é o pé calcador de zíper, nesse caso, e a abertura está do meu lado esquerdo. Eu vou alinhar o meu pé calcador com o fim do meu viés. Ele vai ser o meu guia, pra que essa costura saia o mais reta possível. Vou fazer isso tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima também. Comprimento do ponto, quatro e meio. Primeira costura ok. Agora, eu vou passar a segunda aqui. E aqui está o resultado final da nossa dica de hoje. Uma costura reta, alinhada, que valoriza e agrega valor ao nosso trabalho.